Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? É a minha mãe 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 Quando você vem Passado de semana E vai Está tudo bem Muita atenção Dá muita atenção Principalmente com o começo do jogo Principalmente com o começo do jogo Nós podemos resolver o nosso jogo no começo do jogo Dá muita atenção Primeira bola e segunda bola Primeira bola e segunda bola Primeiro dia da nossa Faz tempozinho Faz tempozinho Olha É isso aí Satisfação nos conduz a um estado perigoso de tranquilidade A insatisfação é a principal motivadora do progresso Está satisfeito, Adel? Está satisfeito? Ganhou o que você? Nós ganhamos o que? Está satisfeito, filho? Está satisfeito? Três pontos? Nós estamos gratificados Nós estamos gratificados Nós estamos gratificados Segura a bola Eu não tenho oportunidade de matar o doido A gente vai matar o doido A gente vai matar o doido Paulo estava? A palavra de hoje é humildade A gente não chegou a lugar nenhum ainda Estamos próximos do nosso objetivo Mas como o Ronald falou A gente tem que ter atitude de campeão Nós vamos ter Bom jogo a todos Boa! 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 1, 2, 3, Brasil! Vamos! 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 Mais alguém lá, André? Com Deus, bom jogo, tá? Vamos! 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 Ai! Uau! Oh-ha! Uau! Uau! Eu entro pra dar assistência e decidir. Eu entro pra dar assistência e decidir. Vamo! Isso é Brasil, porra, vambora! Vamo! Mais um, siga em Vicky, vambora! Cadê o sol? Vamo! Primeiramente, parabenizar a todos aí. Acho que esse jogo mostrou a força do nosso grupo, entendeu? Primeiro tempo não foi um bom primeiro tempo, mas no segundo nós nos unimos, nos fechamos como grupo e buscamos um resultado positivo aí. Agora é virar a chavinha e ir pra próxima partida. Eu vou falar aí. Quero agradecer a todos vocês aí. Amanhã eu tô partindo. É... Vou estar lá torcendo com vocês. Acho que a maioria das pessoas deve olhar e... Deve achar que foi fácil essas vitórias nossas aí. Foi fácil o caralho. Foi... Ninguém sabe o tanto que a gente tá sofrendo aqui. Comissão, olhando vídeo aí todo dia. Então, quero agradecer a vocês aí e seguir aí. E... Espero que vocês joguem por mim também. Tamo junto. O que eu treco? O que tá bom? Não! Não sei por onde. Não vou falar mais nada por Deus. E por Céus saiba que a gente já tá por você e o nosso querido.. Bel que tá lá. Emos por todos nós. Acho que esse espírito aqui é o que faz vocês serem vencedores. se ganha com um grupo. E vocês estão mostrando, e o orgulho é muito grande. Não, irmão, você que é o grande comandante. Obrigado pela resposta. Obrigado. Sávio, você foi, tu é e tu será importante para lá. Assim como é. Deus abençoe a todos e parabéns. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.